Oi gente, o Vem Que Tem Hoje vai falar sobre as botas de cano curto. Elas são verdadeiras coringas no guarda-roupa de outono e inverno e por isso merece ser assunto aqui hoje no Vem Que Tem. As botas são as grandes aliadas dos nossos pés no outono e inverno porque elas protegem eles do frio. Mas esse não é o único motivo para as botas fazerem tanto sucesso. É que elas são mega estilosas e é nessa estação que a gente tem a oportunidade de desfilar as nossas botas por aí. Para começar os nossos achados, a gente separou essa aqui da moleca, sem salto, caninho curto, com detalhe de franjinha. E agora eu tenho uma boa notícia para vocês, meninas, que têm as pernas finas. As botas de cano curto ficam ótimas em vocês porque elas dão uma achatada na silhueta. Isso não quer dizer que as meninas que têm as pernas mais grossas não possam também usar. Uma dica para as meninas que têm as pernas mais grossas e querem apostar nas botas é usar uma bota no mesmo tom da legging ou da meia calça. Por exemplo, bota preta, aposta na meia calça preta, que dá uma alongada na silhueta. Essa aqui que a gente escolheu tem uma pegada country, que está super em alta, e é da Mississippi, com o print da vez, que é o print de snake. Se você, assim como eu, mora num lugar mais quente e tem medo de se aventurar nesse estilo, uma boa dica é começar com as ankle boots, as botinhas que mostram o tornozelo, e combinar essa bota com peças curtinhas, tipo shorts, sainhas e vestidinhos. Essa aqui é da Moleka e é uma ótima dica se você quer começar a se aventurar nesse estilo. E aí, o que vocês acharam das nossas escolhas de hoje? As botas da Moleka e da Mississippi, vocês vão encontrar nas lojas de Fosento, com mais muitos outros modelos. Semana que vem a gente traz mais dicas, e se você curtiu nosso vídeo, clica aqui em gostei, pra dar aquela forcinha pra gente. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau!